Tudo pronto já, tô com a arma aqui em punho Quer levar um tiro? Não, 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 não viaje Oh, lembrando que o campo de... É daquela árvore pra lá, ó Tá Pra lá Daquela árvore pra lá No milharal Mano, eu já vou nessa Galera, é o seguinte, mano Cada um por si Caçado aqui no vídeo do Jonathan Nossa senhora Velho, eu sei que o Jonathan Ele olha os As pegadas, tá ligado? Olha esse milharal aí, galera Olha esse milharal aí Como o Jonathan olha as pegadas Eu tinha que Ir pra um lugar Oh, sai daí, ô seu peidão É cada um por cima Meu Deus, não vem atrás de mim Sai daqui, ô O Jonathan nunca vai me achar aqui Olha isso aqui, mano Isso aqui é muito fechado Olha isso aqui, galera Isso aqui é muito fechado, mano O Jonathan não vai me achar aqui Eu vou ficar aí por aqui Só que eu tenho que ir Olha esse milharal aí, galera Mas eu abri um buraco aqui, ó Eu vou ter que fazer Fazer um rastro Galera, eu vou fazer um rastro falso Pra ele não me achar, tá ligado? Vamos ver onde é que eu vou ficar Acho que eu vou ficar por aqui, mano Tem tiro, velho Acho que em mim Velho, o Jonathan passou aqui não, hein, filma Galera, o Jonathan não me enfiou Galera, ele não me enfiou Acho que em mim, velho E ele foi pro outro lado Puta que barião, velho Tu é louco Pensei que ia dessa pra melhor, galera vou aproveitar para... velho do céu eu vou ficar aqui escondido não quero nem saber ele passou na minha frente galera vocês viram ai no vídeo mano o João passou aqui do meu lado não me pegou cara aquele tiro de airsoft velho se pega na pele mano deixa o cara louco o cara vê a bruxa mano se pega aquele tiro lá no cara olha estamos aqui no meio do mineral olha isso ai velho olha o que loucura aqui é o mineral gigante nossa senhora estou pensando mais lá para a base eu não posso vir para cá porque o limite é a árvore tá ligado galera? e desculpa eu estou falando baixo também porque... porque se o Jonathan me pegar aqui já era né? eu vou dar isso para melhor acho que ele pegou alguém lá na frente cara olha o Jonathan pegou alguém ele não me achou velho galera galera só se ele voltar para cá vamos mudar vamos mudar de lugar olha o pente da bairro 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 não dá para o pente da bairro olha o pente da bairro vai ficar por aqui mesmo tenta mais me achar de certeza essa eu vou levar galera a... eu o... olha só galera eu... o Flanelinha e o... tanaca se eu perder para eles eu vou ganhar de quem cara? Vou ficar abaixadinho aqui, aqui no meio do milharal, e já era velho, quero nem saber Nossa velho, chuvarada, valeu só, chuvarada fudida aqui no meio desse milharal, não dá de ver na lente galera, mas tá cheio de pernilongo Tô falando baixinho, por causa que por nada ele me acha aqui né, cheio de pernilongo Galera, eu vou falar assim ó, o ganhador dessa caçada mano, vai ter que ser o caçador da próxima Então tomara que eu vença essa né galera, se eu levar essa já era Meu Deus do céu Nossa, tá louco Que medo velho, que medo o João até me pegar aqui Olha o Tanaka lá ó, não sei se você consegue ver Olha o Tanaka Tô achando que o João até já pegou ele velho Vou ficar aqui já Quanto? Quanto? Música Eu peguei no chão, pára, 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 pá Oh, doeu demais essa, cara. Eu espero que o senhor está parado, velho. Ele deve estar paradinho aqui, ó. Do meu lado. Voltem para a base lá. Tá, vai, né? Boa sorte aí. Nossa, que pariu, velho. Oh, não, Jonathan, não atira, mano. Sai, sai, Jonathan, para. Sai, para, velho. Nossa, que desgraçado, mano. Ai, que dor, velho. Meu Deus do céu, velho. Fui capturado. Oh, jurei que ele não ia me achar, mano. Oh, jurei que ele não ia me achar. Puta, velho. Desgraçado, velho. Gente, a pilantra, velho. Oh, Tanaka. Tá aí? Ué, cadê o Tanaka? Tanaka? Oh, Tanaka. Meu, cadê o Tanaka, velho? Aqui é a base, mano. Era para eu estar aqui. Tá aqui, Tanaka. Ele te pegou? Ele te pegou? Meu, eu levei cinco tiros, cara. Pegou aonde? Aqui. Doeu? Meia, que foda, né, velho? Oh, eu vi a bruxa, cara. Olha que ela atira em nós. Tu é louco, velho. Puta, merda, cara. Oh, mas o milho, ele passou por mim duas vezes, Tanaka. Eu pensei que ele não ia me achar, cara. O desgraçado voltou e me achou, velho. Puta que pariu. Eu estava bem abaixadinho, bem quietinho, cara. Vou ver o que eu tenho aqui. Acho que é um rio aqui atrás, né? Deve ser um rio ali. Deixa eu ver aqui. Mano. Oh, caçada no meio do... Aqui é rio, galera, ó. Não dá de andar aqui que é um rio, tá ligado? Não dá de vocês verem. Mas aí é um rio. Oh, essa caçada foi insana, galera. Top demais, né? Bah, o João até me pegou. Mas deixa que na próxima nós vamos representar. Nem que volte o cheque. Né, Zanato? Não é? É nóis, valeu, tchau. Fala aí. Tchau. Tchau. Nóis, valeu, tchau. Fala. Tchau. Tchau. Nah, valeu. Tchau. Tchau.